O meu país é meu lugar de falar Mil nações moldaram minha cara Minha voz uso pra dizer o que se cala Ser feliz no vão, no tris é força que me embala O meu país é meu lugar de falar Olá, boa noite, o time do Cartão Verde agradece a sua sintonia Estamos começando mais uma edição do programa Se ficou curioso, saiba que a força dessa música que a gente usou aí na abertura Vem da voz de Elza Soares É a faixa de abertura do último disco dela Música que se chama O Psicala Confira alguns dos nossos destaques antes de iniciarmos a conversa Autor dos dois gols na vitória sobre o Cruzeiro Romero mostrou que parece ter a alma cada vez mais corintiana Palmeiras perde do Fluminense no Maracanã Diretoria demite Roger Machado E contrata Filipão Música O empate do Santos com o Flamengo na Vila Temperado pelo talento do garoto Rodrigo Não diminuiu a pressão sobre o time Que está atrás de novo treinador Grêmio em São Paulo Um dos jogos mais aguardados desta rodada de meio de semana Não faz o brasileirão mudar de líder Música Bom pessoal sabe que a gente aqui sempre tenta dar uma driblada no que é mais óbvio Essa semana muito se falou na lista dos 10 melhores sem o Neymar Se aguardou o Tite sacramentar a renovação com a CBF O que se deu não faz muito tempo Quando começou essa última rodada do brasileirão Só o Santos estava atrás de treinador O Palmeiras também entrou nessa Ficou parte do dia nessa condição Mas agora há pouco confirmou Filipão como novo treinador São muitos os assuntos para tratar aqui com nossos comentaristas Roberto Rivelino que você verá aí E na sequência Vitor Birner e Celso Luzelti E hoje o convidado que nos faz companhia É Paulo Roberto Jameli Ex-jogador, atual comentarista Também o Jameli que nos tempos de jogadores Esteve em alguns dos principais clubes aqui do Brasil Foi jogar no Japão, na Espanha Trabalhou como dirigente E vai com a gente a partir de agora interpretar esses últimos acontecimentos Jameli, obrigado mais uma vez Esqueci alguma coisa? Está nessa de comentarista, né? Está acreditado assim, né? Está sofrendo do dormir tarde, né? Fazendo jogo de meio de semana Está sentindo a nossa dura realidade, né Jameli? É verdade Saindo da rádio às duas da manhã Mas uma boa noite a todos aí Prazer estar aqui de novo O Cartão Verde que é Tanto tempo, né? Que a gente é parceiro, né? Desde a época de jogador e depois como dirigente Tudo isso aí, como dirigente Atravessamos eras, é verdade É verdade Grandes momentos lá em Santos, né? Você como repórter ainda Eu jogando, começando Faz tempo isso Mas é um prazer estar aqui E é difícil falar, né? O pessoal fala Pô, Jameli, o que você está fazendo? É difícil falar uma coisa só, né? Tanta coisa que vai aparecer na vida da gente Que a gente vai fazendo Mas muito legal Curtindo essa nova fase como comentarista Como dirigente de basquete agora também Estão tentando montar um time de basquete lá em Santos Fora palestra, aula Enfim, muita coisa acontecendo aí Tá trabalhando aí É, dinâmico E eu quando citei aqui no começo Essa coisa da gente tentar driblar o óbvio A gente deixou boa parte do tempo Desde ontem uma enquete no site Que a gente acabou tirando agora E colocou uma lá do Filipão Se o pessoal acha que o Palmeiras acertou Ao contratar o Filipão como treinador É sim ou não? Votem, enviem perguntas Façam comentários sobre esses E outros assuntos também Participem do programa com a gente Pelo Twitter Jogo da Velha Cartão Verde A enquete que estava lá antes Que até vai seguir na nossa página Mais pra baixo Pegava carona na Não sei se vocês viram O novo técnico do PSG Parece que ele foi dar um rolê lá nos bares E que os jogadores do time frequentam E está querendo imprimir Uma dieta rigorosa Evitar passeio noturno muito tarde Está certo isso, senhor Roberto Rivellino? Um abraço, Jameli Amigo Ué, eu sei lá A postura Porque lá é diferente na cultura Lá é muito mais liberal, né? É muito mais à vontade É negócio de família De ir Concentração praticamente não existe Agora não sei o que ele está sentindo O novo treinador do PSG O que ele quer implantar O que ele quer buscar Então ele está sentindo Que está tendo abuso Para ele tomar essa atitude É abuso Agora não sei se vai durar muito Porque é a cultura lá É totalmente diferente Sem dúvida alguma Não sei Aqui a gente sabe Antigamente O treinador ia atrás Imagina se você pegasse Um Thomas Tuchel Pela frente na sua Porque ia ter vivido Só metade da vida, né? Mas antigamente Aqui era Concentração A gente concentrava de sexta Depois terminava o jogo No domingo Às vezes voltava para a concentração Só liberava a segunda, pô O Brandão ficava no pé, né? É, o Brandão saia atrás do Flávio O Minuando Ele sabia Eu nem ia correr atrás do Flávio Vou jogar para o Vitor Beira Vitor Beira, então vamos para a enquete E aí, aí O Palmeiras acertou Ou errou com o Filipão? Olha, Matheus Eu não tenho resposta Porque eu não sei Como é o Filipão atual Eu teria que ter noção De como tem sido Os últimos trabalhos dele Se for o Filipão O último trabalho no Palmeiras É um grande erro A escolha do Filipão Para mim Os dirigentes pensaram Em Libertadores O Filipão está muito ligado a isso A catimba do torneio Que hoje já não é tão catimbado Quanto antigamente Ainda é, mas muito menos Um dia se ganha muito mais Jogando futebol Eu concordo com a demissão do Roger Eu acho ela plenamente Possível de ser entendida O Palmeiras só funcionava Quando marcava bem na frente Passando essas linhas O Palmeiras era muito vulnerável Por isso oscilava demais Durante os jogos O time não melhorou No período de treinamentos Não dava sinal de melhora Você não consegue fazer O Felipe Melo e o Dudracena Ficarem correndo atrás De jogadores velozes O tempo inteiro Ou seja A proposta não ia funcionar Como o técnico imaginava Então precisava ser modificada O Roger não parecia Que iria mudá-la Então acho que precisava Mudar de técnico Se o Filipão é o cara certo Eu não sei qual é o Filipão de hoje Se você não tem resposta E o pessoal aqui está votando Na pinta 50% sim 50% não E eu fico com uma mensagem Porque eu acabei de trocar Por WhatsApp Com um amigo palmeirense Ele me respondeu Seja o que Deus quiser Porque currículo não falta Ao Luiz Felipe Escolar Ao contrário Para aqueles que dizem Que ele perdeu de 7 a 1 Ele tem um pentacampeonato mundial Exato O único problema E duas libertadores O único problema É que essa é uma escolha E não é porque a do Filipão Se fosse a do Vanderlei Também seria É uma escolha muito mais política Do que de futuro Eles querem um anteparo Alguém com as costas largas Alguém que finalmente Faça o Palmeiras ficar um ano Com um técnico Coisa que o Palmeiras não consegue Desde 2013 Que tem apoio inicial Aliás, foi o Gilson Kleiner Que nem tinha essas costas Tão largas assim E se passaram 5 treinadores Na gestão dele Porque não conseguia Agora, eu concordo Com a demissão do Jorge Mas a única coisa Que eu acho Que eu discordo É que eles já sabiam Que ia acontecer Porque não fez antes Na parada da Copa do Mundo 40 dias Agora, pelo menos Você tenta o treinador Porque já sabia Não é por causa De um, dois jogos Que já fez E o Filipão me agrada Me agrada Gostei Eu gosto do Filipão Mesmo quem fala que é Ah, tá velho Tá não sei o que Mas eu gosto Pela postura dele A lembrança que me ficou Antes do dia acabar Você anunciar outro Bom, a primeira Eu não vou ficar Em cima do muro Não Eu acho que é uma Boa contratação Eu acho que é uma Boa contratação Cara Fica aquele treinador O novo treinador Vim me entrevistar Vim me entrevistar depois do jogo Vai entrevistar ele Os jogadores vão respeitar E eu acho que o Palmeiras Tá num momento desse Cara Eu acho que tá num momento desse Porque O sonho do Palmeiras Não é o brasileiro O sonho do Palmeiras É o Libertadores E o Felipão já mostrou Que no mata-mata Ele é Ele sabe Ele conhece Agora A outra coisa É dessa paciência Será que ele vai ter paciência De novo De aguentar Não, paciência A gente sabe como a banda toca Aqui, né Ele sabe o que ele vai encontrar Se ele disse não pra Coreia E sim pro Palmeiras Imagino que ele ache Que tem a paciência Tem uma coisa muito positiva Do ponto de vista do jogo em si Posso aproveitar Que você vai falar do jogo Claro Vamos rodar as imagens Vamos rodar as imagens Então da vitória Do Fluminense Por 1x0 Ontem no Maracanã O gol que a gente vai ver No final Marcado no final Do primeiro tempo Tava em condição Irregular Mas era uma coisa mínima Não dá nem pra culpar Se você puder ancorar Seu comentário aí Sem dúvida Você vai reparar De hora que o Palmeiras Tem uma transição veloz Eficaz Rápida Uma jogada muito bem feita O Felipão sempre adorou Principalmente nesse início Isso Se o Palmeiras acertar Atrás O sistema de marcação Consistente O Roger já deixou Praticamente pronto O que é preciso Pra essa transição veloz Que o Felipão tanto gosta E aí o Palmeiras Passa a ter um time Equilibrado e muito competitivo Porque tem os jogadores Individualmente Mais capazes Como elenco Tem um time Que tem elenco Pra ganhar A Libertadores Então se o Felipão For capaz De Como fazia no passado Acertar o sistema De marcação Vai certamente Recuar um pouco As linhas Não vai jogar Com um time Tão adiantado Assim E isso O time do Roger Até sabia fazer Você não pode ver O Edu Dracena Correndo atrás De um jogador veloz Assim no canto do campo Isso é claramente Um erro coletivo Expulsão aliás Merecida Então eu acho Que se o Felipão Souber aproveitar Um pouco O que tem de bom Do trabalho do Roger Ele tem meio caminho andado Pra fazer um time Com cara de campeão E ele tem rodagem Pra isso né Sem dúvida É que eu não sei Como o Felipão Joga hoje em dia Eu teria que ver Os últimos trabalhos dele Eu só acho Que é pra um pouco mais Que os mata-matos Porque senão O contrato não ia Aliás é um contrato Longuíssimo É até o final De 2020 Nós estamos em julho De 2018 Um baita contrato Eu acho que isso É uma coisa Que o Felipão Negociou Isso me parece Uma condição Mas também parece Um mínimo né Seu São Acaba essa temporada E tem direito a mais uma Não Mais duas 19 inteiro E 20 inteiro É muito tempo O problema é janeiro Tem eleição né É isso Tem que ver O que acontece Então Essa é uma questão Não sei se vocês Acompanharam também O Vitor falava desse negócio Acho que foi Na verdade você falou Que eu tinha falado Das costas largas Mas na verdade O comentário Veio de alguém Da eu do Celso Do Vitor Não sei quem era Porque não sei O ambiente político No Palmeiras Ferveu Ferveu hoje Não sei se vocês viram Acho que foi A declaração Na verdade A entrevista da Leira Pereira Que a patrocinadora Foi pro blog do Rata Se eu não estou enganado E ela falou Veio com aquela história De que podia tirar O patrocínio Caso um adversário Político ganhasse O que fez Os vice-presidentes Do Palmeiras Assinarem uma nota De repúdio E essa coisa toda E por isso que eu acho Que até foram no Filipão A gente conseguiu O contrato desse tamanho Porque o Palmeiras Precisava fazer Um negócio de verdade Entre Filipão Eu acho muito rápido Eu acho muito rápido Quem sabe isso aí Já não está negociado É lógico Isso aí já está Aquela ligação informal Olha aí A gente está aqui Pode ser O que você acha Te agrada Ser treinador do Palmeiras Novamente Hoje o Palmeiras Está pronto Está fechado E outra Ainda mais um contrato Tão longo desse Eu não sei os detalhes Mas imagina a multa Por isso que eu acho Em termos de planejamento Que planejamento é esse Que o Palmeiras está fazendo Quantos anos aí É completamente alterado Toda Não sabe Não sabe o caminho que leva Então agora acharam Quando as coisas ficam feias Aí sim Aí vão para um treinador duro Treinador Carrejado Disciplinador Acaba ousadia Acaba ousadia Mas mesmo início do ano Riva Porque a opção um Era o Abelão Que é muito diferente Do Roger Então não sei se o Palmeiras Achava que os dois caminhos Podiam servir Prefiro esse Não dá esse Opa Vou tentar esse Porque acho que Com essa opção Eu gostei Eu adoro Tenho uma amizade com ele Mas você também falou Não Eu só vou trabalhar em janeiro Eu só pego trabalho No início Eu acho bonito Essa atitude dele E uma outra coisa Se as opções eram Realmente só Filipão e Lucha Eu iria Sem pensar no Filipão Porque o Luxemburgo Eu conheço o Luxemburgo de hoje Se você quiser colocar Os twitteiros Agora tem alguém falando sobre Deve ter muita gente Falando sobre essa questão Já Peraí que eu estou aqui A pessoa está falando Mais na primeira enquete E eu também fiquei O Galhote hoje Na hora que chegou em São Paulo Deu uma entrevista Falou rapidamente Com os jornalistas O Celso acho que viu Se não me engano Até acompanha A chegada pela SPN Se não me engano E ele na verdade Deixou no ar Ele falou assim É precisava mudar o rumo Precisava mudar a postura Ou seja A gente tem conversado aqui O Celso até falou Já sobre o trabalho Do Alexandre Matos mesmo Que está indo para o oitavo treinador Nos três anos e pouco Que ele está à frente do time É muito A gente fala dos treinadores Mas pouco se fala do time Vocês acham também Eu entendi Pelas palavras do Galhote Também a postura do time Também tinha que mudar A atitude do time Embora o Vitor tenha falado Da transição rápida Que dá a impressão De que em campo Os jogadores estão fazendo O que se espera deles Ou estou enganado Eu acho que o Roger Conseguiu formar um time E a atitude Parece que os jogadores Estão acomodados A intenção A impressão Estão jogadores acomodados Perdeu Perdeu Aí o treinador fala Que perdeu Mas o time está chegando Infelizmente não está Acho que esse foi o mal Aí ficam os jogadores Achando o que? Que está tudo bem Então está tudo certo O comandante fala Que nós estamos bem E não está O Tele Santana Falava uma coisa Que me marcou muito Que eu estava subindo No São Paulo Que era assim O jogador tem que ter fome E o jogador tem que ter fome Não é que tem que Atrasar salário Não é nada disso Tem que ter uma cobrança O cara tem que ter fome E de querer Se ele está jogando titular Ele quer ir para a seleção Se ele está na seleção Ele quer ir para o exterior Se ele está na reserva Ele quer ser titular O jogador tem que ter fome Agora quando o cara Está acomodado Não está com fome É o que o Riva falou Mas você sente um pouco isso? Cara Não sei se é isso Mas talvez seja aquele Cara Precisa de mais Não, mas foi o que eu entendi É bom Jogadores individualmente São bons Tem perdido muitos gols Nos últimos jogos Você fala do trabalho do Roger Mas o trabalho do Roger Você falou uma coisa Interessante também Que você dividiu Ou um treinador mais rodado Ou um treinador novato Pois eu acho que o Roger Mas fiada É justamente esse meio termo E tinha na mão Entendeu? Não é? Eu estou errado Eu acho que o Roger É que ele está mais Para o novato Eu também acho Ele está mais para o novo Mas não é o novato Mas eu acho que o ideal Seria o Abelão Nesse momento Ele não quis Mas faz três anos Faz três anos Que ele vai para um clube Até um clube grande Que ele não termina o trabalho Três anos E a gente fala dos sete técnicos Do Palmeiras e do time Mas também são vários times Mas também Aquele time do Oswaldo Oliveira Era outro Quem contrara? Então Aí é que eu quero chegar A única coisa em comum É o Alexandre Mato E ele sabe disso Agora ele passa A estar na Belinda E o que gastou E quantos jogadores Que ele trouxe Que não acontece nada Se tivesse que ter uma crítica Para o trabalho dele Eu acho que é mais Para o jogador Porque treinador Tudo bem Teve um que sai Outro que voa Mas quantos jogadores O Palmeiras não contratou Teve títulos Eu acho que também tem que Nesse momento Ainda se fala De dificuldade Para montar o time Para ter alternativa Ainda se fala isso Mas aí também Você tem que ver Que o Palmeiras É o melhor time da Libertadores Não está numa posição Ruim no brasileiro E está com tudo na mão Aliás é uma característica Dos trabalhos do Roger Ele cai deixando o time Bem classificado Na fase de grupo Da Libertadores Mais uma vez E cai em julho E acaba caindo em julho Eu acho que tem uma coisa Indefensável No trabalho dele A essa altura Ele teve o tal do tempo Que a gente tanto Pede para a técnica Ele não pode reclamar Que não teve tempo Então escreve aqui O Rick Mina O Roger era para ter sido Mandado embora No dia 2 do 6 No jogo com o São Paulo Nesse jogo E o seguinte contra o Grêmio Deram uma sobrevida para ele Escreve aqui O Gil Harvard Fala esse Filipão É super ultrapassado O senhor 7x1 Que a gente já falou aqui A questão tem o 7x1 Mas tem o peito a campeonato Yunus Mohamed Salé Grande Jamel Saudades desse craque Santástico E quer se alguém achou Alguém Vários O Thiago Moia Pede um abraço Para a mulher dele E para a Lorena Filha que vai nascer Em dezembro Dizendo que Acho que acertou O Palmeiras Não tem essa convicção toda Valério Florencio Não sei se é amigo do Celso Do Celso Diz que seja o que Deus quiser Que é a mesma opinião Do Flávio Bosco Mas o Flávio Bosco Citando aqui Que o Filipão Deve trazer alguns jogadores E que ganhou a maior parte Dos títulos Pelo Palmeiras Wesley Carvalho Diz que o Filipão Tinha que ter encerrado A carreira Depois da semifinal Da Copa do Mundo A gente tem aqui Bastante divergência Nas opiniões O Bruno LHP Pede para a gente Mandar um abraço Para o pessoal De Jabuti Cabal Abraço está mandado Bruno Como está mandado Também um abraço Para a Lorena Que ele citou Agora pediu Então vai aqui E o Marcos Latino Diz que não tem técnico No mercado Então o Palmeiras Acertou no Filipão Não vai ter Qual a opção Teria o Palmeiras Hoje Hoje falava Vandelei e Dorival O Dorival No estilo de jogo Mais parecido Com o do Roger Aliás Mais rodado O Vandelei Um pouquinho O Luxemburgo E o Dorival Também flertando Com o Santos Embora o Santos Diga que o Dorival Não começou a conversa Tem a questão De ter um processo Trabalhista também Do Dorival Contra o clube Se negocia E com menor possibilidade De o Luxemburgo Mas eles são lembrados Também quando se fala De Santos A gente vai chegar Vamos tocar a bola Agora para o nosso Celso Unzelte Que acaba de sacar De seu rico acervo Ou da sua rica memória Não sei Qual seria o mais certo Falar Mais um detalhe Do mundo da bola Que você talvez Não conheça Quem sabe nunca Tenha ouvido falar Na abertura O Vladir citou O fato De não haver Brasileiros Na lista Dos dez jogadores Pelo menos No futebol Masculino A ausência Do Deymar Eu escolhi Essa capa Da FIFA Magazine Que é o órgão Oficial da FIFA De fevereiro De 98 E aí tem na capa El Rey E suviscerrei Ronaldo e Roberto Carlos É porque em 97 A revista de fevereiro De 98 Fala da entrega Do prêmio Melhor do Mundo De 97 Ali Jameli O Brasil não só Tinha o melhor do mundo Que era o Ronaldo Como tinha o segundo Melhor do mundo Que era o Roberto Carlos 20 anos e 5 meses E entre os dez Vitor Ainda estava o nome Do Leonardo Que tinha se transferido Do Paris Saint-Germain Para o Milan Hoje dirigente do Milan Xingado por parte Da torcida E nesse ano De 2018 No futebol feminino Nenhum brasileiro Assim como já havia Acontecido O prêmio Começa a ser entregue Em 91 O Brasil Só não teve representantes Em 91 Naquele primeiro ano 92 Aí em 93 Tem Romário Bebeto E Raí 94 Ganha com Romário E só não teve brasileiro Entre os dez indicados Além de 91 e 92 Em 2010 E 12 Esse é o prêmio da FIFA Não a bola de ouro O prêmio da FIFA É Se bem que de 2010 Até 15 É a mesma coisa Tá junto Mas eu estou considerando FIFA do começo ao fim Mas o prêmio da bola de ouro Ele antes disso É 50 mil vezes mais realista Que o prêmio da FIFA Que é um prêmio Só para entrar também Ouvir a opinião de vocês também Eu no começo Quando vi a lista Fiquei com uma sensação Acho que como muita gente ficou De que tinha uma retaliação ali Tinha uma Como é que eu vou dizer Um efeito colateral Do comportamento Que o Neymar apresentou Durante a Copa Depois pelo futebol Acabei entendendo Que é justo nunca E quando você olha Os novos E para mim foi injustiça Só para a temporada machucado Porque então Ele começou muito bem No Paris Saint-Germain Aí machucou Machucou aí E teve um problema Aí a Copa também Ele Jogando na Copa Falando futebolisticamente Não jogou bem Não se apresentou bem Não é o Neymar Que ele está acostumado Claro Recuperação Vendo a cirurgia Tudo esse processo E realmente O Brasil não chegou E o Brasil não fez Uma partida excelente 90 minutos Pelo menos Que falava Pô O Brasil um bom futebol E merecidamente Ele não estava presente Se não fosse a Copa O brasileiro Que podia estar lá Era o Marcelo E o outro que merecia Independentemente da Copa Era o Casimiro Mas a gente tem que discutir Quem sabe O Thiago Silva também Fez uma Copa também Uma recuperação O Marcelo fez uma temporada Espetacular Falou na Copa do Mundo O Marcelo Ah bom O Marcelo também não Concordo com você O Marcelo é de julho Não Exatamente Por isso o Messi está lá Porque de julho a julho O Messi tem um campeonato espanhol Para mostrar Em alto nível Agora dos nomes Ali eu acho que O mais fraquinho E mesmo assim Ganhou títulos importantes É o Bahani É o mais fraquinho Mas a Copa Mais campeona da Copa do Mundo Você não dá para dizer É muita medalhinha É que nem o Marcelo O Marcelo mesmo Pô O Marcelo jogou Uma barbaridade Acho que a Grita Foi a temporada inteira Poderia estar O Marcelo poderia estar Sinceramente Bom A gente vai ganhar o prêmio Vai ser o Cristiano Porque não dá nem graça Para mim também Eu acho que Modric Modric deve ser Eu queria ter que mudar Posso falar quem eu acho que é? O ganhador ou os três finalistas? Não Eu acho que o Salah tem que estar lá Porque a temporada do cara Foi uma coisa espetacular Mas você vai tirar quem? Vai deixar o Modric de forte? Vai tirar o Messi Mas acho que o cara que podia ser o Kane Por causa da quantidade de gols Por causa da temporada que fez O Salah Ou então você vai dar para os mesmos O Hazard Eu não vou dar Que continuam merecendo É verdade O Hazard jogou muito Teve um ano Acho que no retrasado Colocaram o Messi Até discutir que não deveria estar lá Acho que foi no retrasado Agora Os três para mim são Cristiano e Messi E não pelo nome Pelo futebol mesmo E o terceiro não vai estar É o De Bruyne Porque você pega um time O Guardiola Só precisa botar isso na cabeça Porque todos os recordes Do futebol da Inglaterra Com o Sané não convocado de um lado Com o Sterling Que não jogou nada Na Copa do Mundo do outro Com o Agüero Que é mole Na Copa do Mundo de centroavante E o Gabriel Jesus Que não fez gol na Copa do Mundo Machucado Entrando durante a temporada Coordenado principalmente No primeiro semestre Pelo De Bruyne Que voou E o Ferradinho de volante Eu já falei Para contratar esse guardiola É gênio Então você tem que Você não colocaria o De Bruyne Mas aí você deixa de fora Por exemplo Eu acho que tem Salah A temporada do Salah Foi espetacular Salah tem que entrar O Modric Eu tenho quatro Para três lugares Salah, Modric Messi, Cristiano Ronaldo A parada é dura Eu não sei Eu estou achando Que o Messi Para mim É que lá para trás Não Mesmo lá para trás Eu não sei não Eu estou Então no olho mecânico Levando em conta As medalhinhas Que o Jameli falou Acho que o Messi Tudo bem ganhou o espanhol Mas acho que ele está fora A medalhinha não é grande assim O Modric O Cristiano sim Eu acho que para mim O Cristiano Deve ganhar de novo Falar uma coisa para vocês aqui E deve ter gente aí também Tem gente aqui já falando do Corinthians A gente vai chegar lá O Júlio Romero Rei da Arena Como também Eu faço uma citação aqui Do Daniel O oftalmologista O Cristiano está acompanhando O Cartão Verde Com a gente aqui E o Rivelino Estava na mesma onda Também chegou aqui Falando Romero Romero Chegou Se viu o treze dedo Que ele me ajudou Do gol Ele meceu o treze dedo Lá e foi lá fazer o gol Tem Corintiano aí Vitor Verde A gente cita depois Não cita depois Tem muita gente Começando a falar do Filipão Do Filipão Por exemplo O Celso Júnior Diz que Não sabe se o Filipão Vai ter paciência Com o Felipe Melo E com o Lucas Lima Ele vai tentar ganhar E o Vitorino O Paulo Diz que só o tempo Vai dizer se acertou Ou não Mas o nome do Filipão Está trending topics No Twitter É Tem uma coisa Se ele conseguir avançar O Felipe Melo Ele vai mostrar Que continua sendo O mesmo Filipão de sempre Ou virou avô Em vez de pai Da família Filipão Agora tem uma coisa A favor dele É a terceira passagem Dele pelo Palmeiras Proporcionalmente Esse time Está muito mais Para aqueles Que a Pabalate formava Guardadas das proporções Sem dúvida Do que aquele Que ele ganhou A Copa do Brasil Milagrosamente E depois saiu E o time até caiu Sim Eu vou falar uma coisa Para vocês Eu acho muito estranho Ver o William Bigode Sair para dar lugar Para o Deverson Eu acho É muda totalmente A característica Deverson É uma contratação Do Cuca Não é uma questão De movimentação Sabe de tipo de jogador Sei lá Eu concordo com você Eu acho Deverson tudo isso Aliás Que o Palmeiras Gastou de dinheiro Em jogadores medianos O Juninho Que fez a pichotada No final de semana O Iverson zagueiro O Deverson Gastou dinheiro Que o Corinthians Gostaria de ter Para reforçar o time Muitos times Gostariam de ter Bom o cara Também faz um intervalo Na volta Os nossos destaques Serão a boa vitória do Corinthians Sobre o Cruzeiro E o empate Entre Santos e Flamengo Na Vila E será com os gols De Leonardo Silva E Elias Aos tores dos gols Da vitória Sobre o Paraná Que colocou o Atlético Mineiro No G4 Com esses gols A gente vai para essa breve parada E vale dizer que Se 1x0 permanecer no placar Foi porque o goleiro Do Galo Vitor Mostrou serviço Fez boas defesas Até já O Cartão Verde está de volta E eu convido vocês A dar com a gente Mais um passeio Pela história Do nosso comentarista Campeão do mundo Roberto Rivelino Ô Riva Vou quase te sacanear Você andou meio saudosista Nos últimos tempos Falando Não, porque O pessoal ia lá Me vendo aspirantes Olha só que Que joia que está aí E vai ser legal O olho que a gente vai ver Depois da matéria A bola de futebol É o que Roberto Rivelino Ergueu como escudo Do seu futuro Vencerá? É lá Pois venceu Olha lá Esse grande Pequeno polegar Tive uma felicidade Foi o início da minha carreira O Luizinho terminando E eu chegando Realmente Você viu o gramado Eu sentado na fazenda Você viu o que tinha de grama? Mas essa foto Ainda parece um pouquinho Mais além Do que aquela primeira Que a gente viu Aquela primeira Parece que está mais novinho Que a gente Aquela está mais novo Mas esse aí Foi em 65 Que ele volta do emprestado Que eu subia É, que ele voltou do Juventus Isso, estava emprestado Para o Juventus Aí ele volta para lá E eu encontrei O Pequeno Polegar Até no coletivo Jogando, né? Eu fui para cima dele O babaca, né? Ele, pá Me assou Deu uma caneta em mim Falei Fiz graça O velhinho ainda Ainda jogava Porque é curtinho Danado Mas eu aprendi muito com ele Uma pessoa Era uma pessoa É com caneta Que se aprende É, porque eu tive Essa felicidade Ver o Juizinho E depois jogar com o Dino Sani No meio de campo Os velhos corintianos É, é Viam muitas É, é Viam muitas Semelhanças Entre o Luizinho e o Riva Porque era a mesma História das preliminares O meu pai ia ver Prelimina Para ver o Luizinho Luizinho e Colombo Que era a ala esquerda Na época do time de aspirantes Dos anos 40 Mas seu pai não era São Paulino? Não Meu pai é corintiano Está nos assistindo Um abraço ao senhor Seu avô era São Paulino Meu avô era São Paulino E tinha essa história Ah, vamos mais cedo Para ver o Luizinho Anos depois Vamos mais cedo Para ver o Rivellino E é a época também Em 65 Eu até fiz uma pesquisa Nos jogos do Corinthians Para ver se alguma vez Estiveram em campo juntos Dino Sani, Rivellino e Luizinho Não Infelizmente Não teve essa combinação Nunca teve Botavam dois Ou os outros dois Era possível Porque estavam todos Sob contrato do clube Mas nunca coincidiu De ter os três juntos Não, não Dá para querer ter tudo Nessa vida, né Não dá É o seguinte Vamos ser sinceros aqui Antes da bola rolar Muita gente Interpretando o momento Vivido pelos dois times Encarava o Cruzeiro Como sério candidato A sair de Itaquera Com bom resultado Diante do Corinthians Teoria que no primeiro tempo Até pareceu que ia se confirmar Se não fosse o Cássio Acho que é bom lembrar disso Mas no segundo tempo Mudou tudo O Pedrinho tinha entrado Ainda no primeiro Jogou bem demais O Romero fez dois gols Festa a corintiana em Itaquera O Jameli estava lá E vai falar também Se quiser pode começar Jameli Estamos vendo os lances Falei do Cássio justamente Porque desse primeiro lance Ia mudar tudo Não, o Corinthians começou Muito estabanado Nervoso E depois da mudança Do Pedrinho Foi outro jogo O Corinthians achou O Romero foi jogar De centroavante falso O Pedrinho na direita E o Jadson por trás Mas encontrou o jogo Encontrou A lesão do Jonathan Resolveu o problema Do Osmar Loss E daí o time Jogou bem Vereceu E o legal desse jogo É que o Romero Do gol Ele começa a jogada Ele dá o três dedos Ele vai Ele acredita E ele faz o gol E no segundo gol É a mesma coisa Ele subiu por cima Do Manuel Que deve ter dois palmos Mais que ele de altura Ele foi lá Subiu Cabeçou E fez o gol Legalmente Legal Isso acontece Porque ele subiu antes Então quando ele subiu O Daniel Ele tem a melhor leitura Do tempo de bola E ele cabeçou sem falta Eu até comentei ontem Estava comentando Pela Rádio Banal Eu comentei O Manuel foi muito bonzinho O zagueiro não pode ser bonzinho Ele foi esperando O Romero veio E atropelou O Danilo E tem uma de cabeça Do Bartos Imperdoável Para um centroavante Eu acho que é próximo Não é não Já passou Já tinha passado O Marcos perdeu um gol De cabeça A bola veio sozinha Ele jogou para cima O Mano Pou por vários Jogadores Alguns até entraram Depois Quando entra o Arrascaeta Fica a nítida impressão De que se ele começa Com o Arrascaeta A história do jogo Era outra E o Robinho também Agora não tem sim O que eu quero entender O Bato está jogando bem também O Pedrinho O Pedrinho disse que agora Já pode jogar os 90 minutos Faz tempo que ele falou isso Faz tempo que ele falou isso Então Faz tempo que ele está falando Agora Eu não vejo Hoje no elenco do Coimbra Um jogador com uma qualidade dele Melhor que ele para jogar Porque não tem Porque pô Meu Deus Ele tem que encaixar o garoto Em uma posição Porque o garoto faz a diferença O garoto é diferente É verdade E você tem que dar ritmo também Para ele amanhã Até pô Joga mal Está no direito Mas ele tem que ter ritmo Também senão não adianta Entra 20 minutos Aí quando põe Não tem ritmo Você jogou mal Tira o moleque Tem que deixar É um garoto que tem potencial Eu me preocupo muito Eu me preocupo muito Com a construção do time Porque tem mata-mata De libertadores Porque a gente fica falando Parece que o Palmeiras Tem a libertadores O Cruzeiro tem a libertadores O Flamengo O Coimbra não está jogando Nada ultimamente Parece que o Coimbra não tem a libertadores O Coimbra não tem a libertadores Para jogar No mata-mata Que é totalmente lotérico E é acessível Contra um adversário É acessível O que o técnico Fará de agora em diante Ele vai ceder ao jogo Ou ele vai manter As convicções De até então Porque ele nos amistosos Ele podia ter testado esse time Ele podia ter feito isso Não fez Se fez alguma coisa parecida Não gostou Então E agora Mas ele já fez As convicções dele Já foram demonstradas Marquinhos Gabriel Ticular Era a convicção dele Pedrinho O Rio vai falar em 90 minutos O garoto nos últimos jogos Sequer entrou Eu dou um desconto No jogo com o São Paulo Porque duas substituições Foram por contusão Né Então aí tudo bem Agora Essas convicções Não usou o Pedrinho Essas convicções Já foram testadas E reprovadas Em princípio Se continuar com esse negócio De convicção Aí não é mais convicção É teimosia Isso aí também Porque esse time Carece muito Do que o Riva falou De talento E já vi esse filme também O Rodriguinho foi embora Não tem mais talento Aí morre aparaçado Como o talento Empresta também O Matheus Vitao Também É outro caso a se estudar Que também foi muito Entrou muito depois também É que o Pedrinho Dá essa dinâmica Que o Riva fala Do diferente Ele faz com um toque O que os outros carros Precisam de três E acende quem está do lado também Né Acende quem está do lado também É Você vê que o que aconteceu Muito do que a gente está falando Aqui do Romero É em função da entrada Do Pedro E a discussão Não é nem quem é Mais habilidoso apenas É quem agrega mais Quem ajuda mais Para recompor a marcação Para o contra-ataque Para a construção Qual atleta desses Ou quais atletas Agregam mais A escalação Que o Losses Vem colocando em campo Não parece isso Lembrando só Que o Marquinhos Gabriel É uma contratação Cara da época do Tite Né Que o treinador Não tem responsabilidade Por tudo Mas ele tem que colocar em campo O time que for mais competitivo E aparentemente O Corinthians mais competitivo Não é o que ele vem Tentando colocar em campo E outra coisa Eu acho assim O jogador bom Tem que jogar A gente tem um exemplo Aqui do lado A Copa de 70 É tudo meio esquerda Os caras são bons Joga Eles vão se achar Engavetamento de talento É verdade O jogador bom Tem que jogar Eu acho um lugar E nesse caso Você pensa que nem é o caso Porque o Pedrinho É um talento raro Num elenco Que precisa desse cara Não E o pior Se toda hora Se você tivesse lá Mais 3, 4, 5 Lá Excelente Mas não é o caso Já tem pouco Já é raríssimo O jogador É bom ter que jogar Arruma esquema Querido Tem que arrumar esquema O moleque jogar Eu acho que tem o seguinte Eu vejo que o torcedor Corinthians Anda velhaco E não é para menos Com o momento Que o time está passando A questão financeira Com o André Sancho Tentando convencer Todo mundo Junto com o diretor De futebol De que não está tendo Desmanche Isso é toda administração E realmente E todo mundo Parece que Todo mundo quer indo embora Uma das saídas Do Corinthians É alguém para inflamar O time mesmo Ou o time dá uma liga Que vai surpreender de novo A velocidade é diferente dele O toque é rápido A velocidade dele É aquele jogador Que quando ele pega na bola Ele dá a sensação De que vai acontecer alguma coisa Já quem está falando A molecada Parece que o mais utilizado Deles É o Rodrigo do Santos A gente vai ver A gente vai ver Os lances do jogo também O Santos sofrendo gol Logo no começo Pode rodar as imagens Um lance de azar Com sorte do Flamengo O Bruno Henrique Também com essa cabeçada É meio esquisita também Mandeleiro no meio do caminho Fala aí Gio Américo Você tem mais Jogada esquisita Ele subiu antes E quando ele está descendo Ele bate na bola Daí ele desequilibra tudo E a sua arca e a bola Exatamente ali também Agora E o Céus Boa jogada do Victor Ferraz O Céus falou um negócio agora Eu não sei Se eu sou Saldosista Antiquado Olha o que eu falo do Diego Flamengo de azul não dá Esse é azul jeans A gente vai ver a jogada Por baixo Olha o Diego Ele achou que estava dentro da área Quem esquerda joelha E põe a mão no chão Olha esse número 6 Não é o René? Do Flamengo Olha como ele Olha Repara Mas a cobertura ruim Não tem jeito O Diego mata ele O Diego já não quer fazer o pênalti Essa é a preocupação Ele estava fora da área Mas a velocidade Vitor Ninguém esperava Que o moleque Ia de brava O moleque talentoso Aí como é A gente pegou o outro A mão na mão E só mexeu Com o balançor E o cara Botou a mão no chão Senão eu caía O Flamengo quase tomou Conta o São Paulo No lance De cobertura desse lado E agora de novo O moleque encontrou Um espaço ali Com muito talento Para construir a jogada O Flamengo tem que Organizar isso daí Realmente o uniforme É esquisito mesmo O Mengão tem que ser Vermelho e preto Agora a gente colocou Isso na escalada Também Que é um resultado Que o Santos Não é um resultado Bom para o Santos não Não Mas o futebol melhor Que nos últimos jogos O futebol em si Melhor dos últimos jogos Mas é esse O top emocional Do Chulapa também Pode ser Ah conhecendo o Chulapa Ele entrou no vestiário Aquela mãozona Que parece uma raquete E botou a mão Para a molecada Não joga para ver Não joga para ver Aliás uma coisa Assim que era uma cena Praticamente Edição número 1 Do MMA Era o Sergiu Quase do pra cima Do técnico do Flamengo No final do jogo Porque antigamente O MMA Não tinha peso Não tinha categoria Era o grande Contra o pequeno E era uma coisa Da mesma geração Outra nova geração O sujeito Com cara de Marcos A reclamação dele Foi aquele Para mim Foi pênalti Sim O chute Do Quem bateu Tudo bem Atacou lá Uma bola Ia fazer o gol A bola bateu na mão Bateu hoje 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 Qualquer coisa Aquele da Croácia O garoto Até tomou um susto Tirando a bola Deu o pênalti E a bola nem ia para o gol A cena que o Vitor falou A gente até nem separou Mas o que é engraçado Era Na hora que o Barbieri Para quem não acompanhou Na verdade As áreas técnicas Na vila ali Elas são muito próximas E durante o jogo O Serginho Trocou umas farpas Com o Barbieri Realmente E na hora que acaba o jogo Acho que tem os dois A mesma intenção De ir para o juiz Só que eles caminham Chega o momento Que o Barbieri Dá aquela olhadinha para trás E vê que o churapa Está no encalço dele Dá uma corrada Então parece Que é pelos relatos Depois de acontecido isso Acho que para ele se prever Que nada ia acontecer Ele, segundo o Serginho Falou Teria virado para o árbitro E falou Eu falei que ele queria me bater Foi para a súmula Engraçado Eu vi o Serginho Falar também Puxa vida Eu vi o passado Me condena Eu vou fazer o que Ele foi expulso O árbitro pôs na súmula O xingamento do Serginho E virando para o Barbieri E falando assim Você está querendo apitar Conhece o entrevério O Vitor Tu inteiros Quer entrar no jogo De novo ou não? Vou colocar Tem alguns curiosos aqui Por exemplo O Paulo Pacheco Diz que como bom corintiano Ele quer o Filipão Na semifinal da Copa do Mundo E o Arthur Federrache Diz que Como tricolor Está feliz com a contratação Do Filipão Quer dizer Tem um corintiano E um São Paulino Coimorando A contratação do Filipão Pelo Palmeiras Por exemplo Não estão botando Muita fé E com esse nome aí Tem história para falar Ele está em toda semana O Ailton Luiz Gouveia De Itanhaém Elogia o Jameli Fala que gostou muito Do convidado Do programa O Paulo Pacheco Fala que você Naquela foto ali Podia ser galã de novela Rivelino Eu tenho dúvidas sobre isso A Bruna e o Júnior Elogiam o Romero Fala que é o ídolo Eu tive meus momentos Ídolo da Fiel O William Chacomar Que pergunta O tempo de contrato do Filipão Até o final de 2020 Né Celso? Fim de 2020 Dois anos e cinco meses E aqui muita gente Falando por exemplo Daquela questão Do técnico do PSG E no Barno E no Bar Se você acha Estranho Eu vou colocar aqui O José Valdir Fâncio No jogo Ele disse que acha correto Que os jogadores Têm que dar exemplo Demonstram a sua habilidade Com o clube E com o torcedor Fala Jameli Fala que você tem janela Para isso Eu acho difícil O cara controlar Entendeu? Eu fui treinador Do Marcílio Dias O Marcílio Dias É de Itajaí Que é do lado De Balneário e Camboriú Que quase não tem noite Acabava o treino Eu falava para os caras Olha eu vou A tarde eu vou em tal praia E a noite eu vou em tal restaurante E depois eu acho Que eu vou dar uma esticada Em tal lugar Vocês não apareçam lá Porque se eu ver vocês Eu vou ter que fazer alguma coisa Agora se eu não vir Eu não posso falar nada Não tem como controlar Hoje isso Não vai em tal lugar Que eu estou lá Eu vim aqui imaginando Se o Magrão Tivesse aqui Com uma pergunta Sobre essa Que é um dos assuntos Preferidos dele Na verdade Ele destruia qualquer enquete O Victor Vila Sabe bem disso Agora técnico Desprogramar o programa Desprogramar Técnico não é bedel Não é técnico não é bedel Para mim ele quer ser diferente Treinador lá fora Porque nunca É a primeira vez que acontece Tudo bem que às vezes Vamos ser sinceros também Muitas vezes isso também Foi colocado de uma maneira Aí na hora que chegou na imprensa A gente acaba fazendo uma leitura Que de repente nem é Que o cara está pensando Mas é um ambiente Mas é um ambiente em que ele precisa Chegar chegando É mas o Riva fala um negócio Porque o PSG tem essa história Na Europa é diferente isso aí Eu que nem Teve vários momentos lá Jogando na Espanha No Zaragoza mesmo O jogo domingo à tarde A gente tinha a opção De ficar em casa Ou dormir Do sábado para domingo O técnico deixava livre E só que ele obrigava A gente dormir depois do jogo Porque ele achava Que era mais importante A recuperação depois do jogo Faz sentido Para treinar na segunda-feira E ter a folga na terça E ele antes do jogo Ele falou Eu confio no meu jogador É que ele é um time mais velho Todo mundo casar Então depende do time Que você pega Eu acho que é uma coisa interessante Não do passeio noturno Mas dessa mesma matéria Que eu estava lendo Se não me engano Cita que ele é vegetariano Ou alguma coisa assim E outro dia Que ele me falou Isso foi meu irmão Até falando do livro do Djokovic Que ele tinha batido Uma barreira E ele não conseguia Passar dali Aí ele foi atrás do negócio E ele considera Que na hora que ele mudou A alimentação dele Foi que ele conseguiu dar o pulo Talvez o jogador sozinho Não consiga Sacar essa importância Talvez o cara Tenha um pouco na frente E hoje E hoje E hoje E hoje Você sabe Você no campo Você tem Quantos quilômetros Tem de correr E no campo Você vê a produção Do jogador Ele não vai te enganar Se tiver mal É verdade Não adianta Hoje em dia Não te engana Hoje em dia Todos os jogadores Sabem o que podem comer Quando estão dormindo Quando tem que tomar o suplemento Se o jogador Não quer dizer O que eles façam Saber uma coisa Praticar é outra Mas aí como a gente faz O técnico vira babá Não O técnico Se o cara não está jogando Põe no outro lugar dele Se eu quero ver daqui a pouco Ele vai se criar lá E o Paris Ele está falando Não é verdade Ele está falando O Paris Saint-Germain Que ganhou Foi campeão Um elego E tem jogadores O trio de ataque Do Paris Saint-Germain Não E fundamental E jogadores Consagrados Que voltaram Alguns jogadores Voltando campeões do mundo Com mais moral aí Não Tudo bem Mas o que o Riva falou Foi campeão Mas foi campeão francês O título que vai fazer Os caras descansarem E se descansarem É ser campeão europeu Não Eu não estou discutindo isso Mas estava Mas Proveu da conclusão Ele tem coisa para fazer Não Não estou falando Que vai deixar Vai liberar Ou sei lá Vai acontecer Mas eu acho Que é um absurdo E outra coisa Você não precisa ir no bar Para fazer coisa errada Você faz em casa Você aluga um apartamento Hoje as opções Deixa o técnico ir no bar sozinho É que o antecessor Vamos enganar ele O antecessor dele Era um técnico Que não conseguia definir Nem quem batia pelo Celso Então aí Hoje a moda Sabe o que é a moda? A moda é você Você é de avião Você até pega Já fica e vai passando Aí em cima E vamos Só vamos nominar de novo Vou chamar o resto aqui Os outros resultados Só vamos nominar Quem causou essa polêmica toda O José Valdir Fâncio Tá certo Então bom Essa 15ª rodada do Brasileirão Que ele estava falando Teve dois jogos adiados Por causa da Sul-Americana Os jogos do Vasco Que visitaria o Atlético-Anaense E do Bahia Que visitaria o Ceará Hoje foram mais quatro jogos Um deles Grêmio-São Paulo Do qual iremos falar já já E os outros terminaram assim A gente vai ver a arte O Vitória fez 1x0 no Esporte O Botafogo O mesmo placar Na Chapecoense E o América Mineiro Fez 2x1 no Inter A Dilson Batista Como complicou a vida do Inter E estava bem O Inter tem elenco Para brigar na parte de cima Da Tabrana Antes da Copa Estava em terceiro E o Inter tem uma vantagem O Inter e o Galo Eles não se esfalham Nessas outras competições Todo mundo vai estar jogando Tudo que é Copa E eles vão estar Com semaninha cheia E jogo no Brasil Interessante O resultado O Inter O Inter O Inter O Inter Agora tem os menos Os 26 pontos Interessante Recebeu o Cerro do Luguai Em Pituassu Time misto Perdeu um pênalti Com o Zé Rafael Mas mesmo assim Venceu 2x0 E será com os gols Do Gilberto e do Regis Que marcaram para o Bahia Que demos para o intervalo Segura aí Que na volta Tem um palpitão E também vamos falar Do jogo entre Grêmio E São Paulo Encerrado a pouco Até já Estamos de volta Com o Cartão Verde A gente tem o logo Aqui né Aqui Aqui Onde você viu aí Tomei um baile agora Eu falei um pouco Da camisa Mas estava lá no site A gente está sorteando Mais uma A gente fez A questão é Por que você vestiria A camisa do Cartão Verde Então daqui um pouquinho A gente vai anunciar O ganhador da camisa de hoje Vamos falar de Grêmio e São Paulo Fizeram agora há pouco Um dos jogos mais comentados Nessa rodada de meio de semana Do Brasileirão Até porque havia a expectativa De que o tricolor paulista Pudesse assumir A primeira posição da tabela Coisa que não aconteceu A gente vai rodar As imagens do jogo aí São Paulo abriu algo A gente vai ver o Jérômeu Acho que ele achou Que a bola vinha Em outra velocidade ali Uma rara falha do Jérômeu Em 200 jogos pelo Grêmio Que ele completava Não sei se a bola Dá uma amortecida ali É Ele achou que a bola Ia pingaia para fora Ele esperava O cara estava atrás dele também É o Guilherme Com mais de 70% De posse de bola Mas sem finalizar Esse lance é um minuto e meio Antes do gol de parte do Grêmio No final do meu tempo E o Diego Souza demorou Para procurar o Neném Que estava assim Eu acho que aí foi mais mérito Do zagueiro do Grêmio Bom, aí o Militão Vai sonhar com Everton Esse é o lance do primeiro gol Depois a gente vai ver Que o Militão Ele vai fazer o mesmo movimento Presta atenção No movimento de perna do Militão Ele vai dar aquela Vai achar que o joelho esticado Vai repetir o mesmo movimento Na hora que a gente for ver O segundo gol Aí no começo do segundo tempo O São Paulo de novo Tem chance de ir à frente Aí que pediu A defesaça do Marcelo A gente tem uma diferença Eu não vou jogar Na conta do Sidão Óbvio O Militão vai errar No gol do São Paulo Ele entrega ali Mas Ele já tinha sofrido Ele vai fazer o mesmo movimento De perna Olha lá Isso O Everton muito bem Nos dois gols Agora O Grêmio tem um goleiro Que resolve alguns jogos Do São Paulo não Essa é uma diferença O Corinthians tem um goleiro Que resolve alguns jogos O Flamengo tem O Atlético tem O Inter tem O São Paulo não A seleção brasileira não tem Será? Não fez milagre né Não fez Ele não fez milagre Grande goleiro Mas não fez milagre O Sidão já Ele não teve culpa Em nenhum dos dois gols Culpa não Não Mas não tira o coelho da cartola Se fosse um goleiro excepcional Eu tinha pego pelo menos um A primeira talvez O Sidão está perdido Hoje o Militão Muito mais responsável Que qualquer um O Everton Muito mérito Em ambos os gols O São Paulo no primeiro tempo Não conseguiu ter a bola Quanto precisava na frente Não conseguiu incomodar Apesar daquele lance No final Poder fazer 2x0 O Grêmio empurrou O São Paulo Para o campo de defesa Uma coisa O São Paulo não ter a bola Outra coisa Ele ficar entuchado Lá na área Tendo que se defender No segundo tempo Já foi um pouco melhor O São Paulo Com o Grêmio Ainda ditando mais o ritmo E quem errou menos Quem acertou um pouquinho mais Acabou precisando O jogo equilibrado O Vitor Sabe uma coisa O Militão já está vendido Está vendido Tem que ir Ele vai se despedir Pô meu Vendeu Não tem quem pôr Não tem quem pôr Não Mas vai ter que ter Vai preparar Porque o Bruno Pérez Ela não está pronto Nessas semanas O que adianta a cabeça Do garoto Será que o garoto Está preocupado Sabe o que me impressionou mais Eu confesso que eu estava Fechando o programa E estava vendo o jogo Ao mesmo tempo Então distrai Mas o mesmo O São Paulo passou Boa parte do primeiro tempo Na frente do placar O Grêmio Às vezes chegava A dar a raiva Da tranquilidade Que o time tinha Tocar a bola Eu tenho O problema do Militão É o seguinte O Militão Eu acho que o Militão Vai ser um jogador Vai fazer muito sucesso Como marcador na Europa Jogador para atuar Em Premier League Se levar a carreira a sério É uma grande perda Para o São Paulo O Bruno Pérez Quando estiver pronto É um jogador Que avança muito Ou o Aguirre Prepara um zagueiro Para jogar ali Militão era zagueiro Era volante Para cobrir Não tem tempo Ou ele vai ter que Melhorar o sistema De cobertura Ele já não tem o Jusilei Então dá para entender A decisão Esse papo do Militão Vai embora Já faz tempo Já estão sabendo Que o Militão Não vai ficar Ele tem Mas ele tem Ele vai embora Em agosto Se fosse uma coisa Que pudesse contar Com o jogador No tempão Vai embora Ele deve estar Suspenso Não joga Com o Cruzeiro Ele não joga Colom e Vasco Mais dois jogos Ele não joga O Arboleda não joga Que tomou o terceiro amarelo Não merecia O Hudson Deu o carrinho na bola Também tomou o terceiro amarelo Não merecia Também não joga Contra o Cruzeiro São Paulo vai estar desmontado Em Minas Então o Militão Tem o jogo ainda Contra o Vasco E contra o Paul Vai resolver o que O Militão Vou roubar a bola Ele jogando Vou roubar a bola Chegou a hora de palpitar Antes de voltar A olhar para o futuro Tentar saber O que ele nos reserva Como se fosse possível Vamos relembrar As semiprofecias Feitas aqui Neste mesmo quadro Uma semana atrás São Paulo e Corinthians Não é mais o líder Não é mais o líder então Não Para a gente poder variar um pouco Vai que alguém desgarra Eu gostei da ideia Foi sua sugestão inclusive É foi Você lembra que o Corinthians Estava disparado na frente Bom aproveita que você chamou a bola E bota vai Putz aqui Eu quero tocar a bola Espinosa Espinosa vota aí Espinosa Por favor 1 a 1 1 a 1 É o meu palpite também É o seu palpite também? É Você fez uma análise agora há pouco De quem joga Quem não joga Que São Paulo tem um desfalque Do Então Mas isso Eu vou falar então 0 a 0 Vou botar 0 a 0? 0 a 0 É Não é Não é um Eu vou botar com o coração Do Vitor Biner Vou falar que o São Paulo Ganha de 2 a 1 Eu quero destuar de vocês O filho perdeu Ganhar sozinho Eu vou no 1 a 0 São Paulo Estamos bem Lembrando Ponto ambos Você vê que ele destoa mesmo Ele destoa Vitor Biner Você é uma figura Só apostando no contra Tudo e todos Sigo na lanterna Pô Agora Celso Unzelte e Vitor Biner Dividindo a liderança Olha Pô E o convidado vai bem também Quem sabe o Jamel Ele não manda uma bolinha dourada Hoje Bota o convidado lá Bom Eu já tenho minha bolinha dourada Estou satisfeito Eu não quero a bolinha dourada Já te falei isso Essa bolinha dourada Queria ganhar a clássica É do Nel Futebol É o que interessa Vamos virar então E ver o próximo desafio Mas só São Paulo Isso Não Na verdade a gente pegou o jogo Que podia ter mais Na verdade você quer saber Qual é o argumento É o critério Se você juntar os dois Se você juntar os dois É o que Todos os outros Dá mais pontos Exatamente Pela colocação Dá mais pontos É o jogo Dá mais pontos É um bom Domingo 29 de julho Mineirão 4 da tarde Cruzeiro e São Paulo Rodada de número 16 Eu pergunto Jamel Quer começar? Contra o São Paulo 2x0 Cruzeiro 2x0 Cruzeiro? É Voltando com a cabeça Não com o coração Com dor no coração Era o meu resultado Pô, de novo Eu vou acompanhar o Jamel Pra mim acho que é 2x0 São Paulo 2x0 São Paulo 2x0 Cruzeiro Fala Vitor Bena Quero ser o último Não posso? Pode Por favor Pedindo com gentileza Pode Fala seu Cruzeiro Cruzeiro não é de fazer Muito gol não São Paulo tem 6 pontos Nessas rodadas de fogo Eu acho que ganhar Mais um pontinho Aí está bem cumprido 1x1 1x1? 1x1 Então eu vou no 2x1 Cruzeiro O São Paulo Costuma jogar bem Contra o Cruzeiro Em Minas É uma tradição Tem ótimo retrospecto 5x0 5 gols do Doutor Mas não tem o Militão Na direita Não tem o Arboleda Na direita Não tem o Hudson Não tem o Juscelet O sistema de marcação Está destruído Alguém vai ter que Sei lá como arrumar o time O elenco é curto Vai ter um contra-ataque bom O Cruzeiro não gosta Do contra-ataque Eu vou apostar Eu ia no 2x1 Igual a você Eu vou manter Eu vou 2x1 para o Cruzeiro também Você já foi mais ousado Vitor Eu quase fui limpar Achei que você ia ousar Eu vou testar Vou botar no São Paulo Vai empatar lá Eu queria um resultado Para o São Paulo O Jamele Tem gente aqui Pedindo para você Falar da sua vida De kicker santista Você jogou futebol americano Também Tem que colocar no currículo Essa também Fui kicker Do Santos Tsunami Um abraço Para o pessoal Lá do time E cheguei a jogar Cheguei a jogar na Vila Um jogo de futebol americano Na Vila Belmiro E ainda fiz Acho que 3 extra points E fiz um fio de gol Lá Eu só pedia Para os caras Assim Porque o time De futebol americano O mais baixinho É 1,90 Tem 1,90 E pesa 140 quilos Os caras são muito grandes E eu só entrava Como kicker Entrava Chutava e saia E ficava o tempo inteiro Vendo o jogo Eu só falava para os caras Não deixe o outro time Chegar perto de mim Vocês me protejam Se vocês me protegerem E não deixarem os caras Chegarem perto de mim Eu coloco a bola Dentro do Hilton Não tem problema E foi muito legal Foi uma experiência legal E eu saí de Com 100% de aproveitamento Porque Participava pouco Mas o que eu participava Eu acertava Celso Zelt O que você tem Para nos contar? Mudou isso aí A enquete? As duas Palmeiras Com o Filipão 48% Acham que sim Acertou 52% Que não Está na margem de erro 53% Acham correto O treinador Babá 47% Acham que não O treinador Babá É ótimo O treinador Babá Ela disse Eu vestiria Eu vestiria a linda Camisa do cartão verde Pois é o programa esportivo Que representa o aprofundamento Das questões Que envolvem o futebol Quase uma tese de mestrado Só aumentou Nossa responsabilidade Fala Vitor Vou cumprimentar Vou cumprimentar o pessoal Beatriz Helena O Paulo Júnior O William Silveira De Paulina O Anderson Escopeta O Reginaldo Moreira O Rafael Floresta O Aladim dos Anjos O Augusto Maurinho O Cláudio Laus O Silvio O S. Pet Entre parênteses Corretor Enzo Ismael Rocha Valério Florencio Já falamos dele no começo A Thaís Fogaça Também aqui Uma vez pediu um abraço Para o pai dela A gente se lembra E tem o pessoal aqui Tem o ateu aqui Que era gozada O Boacir Ramos O William Chacomar Que acha que o Paulo Bras Errou feio com a questão Do Filipão E essa da Bruna E do Júnior Eu já li uma dela Mas eu vou ler a outra Ela falou que queria ganhar Essa camiseta Para dar para o marido dela Que não usa verde Porque é coritiano Mas é muito fã do programa E falou que se a gente Que se ganhar Ele vai usar a camisa Do Cartão Verde Valdir Essa realmente é boa Bom A de hoje já foi Mas são mais 18 ainda E está na sétima São 25 Para completar Os 25 anos do programa Então tem bastante coisa Vindo por aí A gente quando falou Da lista dos melhores Eu falo só da ausência Do Neymar Mas vale lembrar Que o Vadão está lá Dos treinadores femininos E a Marta também Mais uma vez Décima vez E é isso senhores Jamete Obrigado mais uma vez Não O prazer foi meu Sorte em tudo que você faz Que não é pouca coisa Abraço Rivelino Valeu A gente se despede Com trilha sonora Solo de Mick Jagger Que hoje completou 75 anos E com imagens De uma das provas Mais tradicionais E bonitas Do esporte mundial Volta da França Décima oitava edição Acaba agora no final de semana Muito obrigado pela companhia Aquele abraço E até a próxima quinta E até a próxima